Adivinha o personagem pela voz. No quiz de hoje serão 25 perguntas, com o compilado dos vídeos mais virais que você conhece. Você consegue responder todas? Deixa-me saber a sua pontuação nos comentários. E obrigado a todos que deixaram comentários no vídeo passado. Vamos ao quiz. Pergunta 1. Escuta esta voz. São muito piores. Eles costuram marrom. Adivinha o personagem. Opção A. É o Sherk. Com a sua pele. Comem o seu fígado. Espremem bem os seus olhos. Pergunta 2. Escuta esta música. Qual é o personagem? Opção B. Pergunta 3. Escuta esta voz. Ei, eu disse que ia te dar uma tartaruguinha. Qual é o personagem? Opção A. É o Mario acertou? Ei, eu disse que ia te dar uma tartaruguinha. Nada mal, bigordudo. Pergunta 4. Escutou? Quem canta esta música? 5. Quem dança esta música? Deixe as suas respostas nos comentários e veja fixado no próximo quiz. Acertou-se disse Miles Morales. Pergunta 6. Escuta esta música. Once you drink it, you can't go back. Happy birthday. Adivinha o personagem. Opção B. É o Grimace Shake. Pergunta 7. Viverias neste lugar? Sim ou não? Eu não. Pergunta 8. Escuta esta voz. Ele é humano. Aliás, você é humano, né? É que você é tão baixinho. Acertou-se disse Princesa Peach. Ele é humano. Aliás, você é humano, né? É que você é tão baixinho. Pergunta 9. Escuta esta música. Se você quer ser meu namorado. Escutou? Acertou-se disse Barbie. Se você quer ser meu namorado. 10. Escuta esta música. Quem dança? O seu comentário será fixado no próximo quiz. Acertou-se disse Vandinha. Pergunta 11. Escuta esta voz. Adivinha o personagem. Opção A. É o Bob Esponja. Pergunta 12. Escuta esta voz. Beleza. Mais cansaínos. Qual é o personagem? Acertou-se disse Sonic. Beleza. Mais cansaínos. Pergunta 13. Escuta esta música. Qual é o personagem? Acertou-se disse That One Guy. Pergunta 14. Lutarias com este personagem? Dry Bones. Eu não. 15. Escuta esta música. Quem canta? Balzer. Acertou? Deixe a resposta nos comentários. Pergunta 16. Escuta esta música. Quem canta? Acertou-se disse Elsa. Livre estou. Livre estou. Não posso mais. 17. Escuta esta voz. For you, ma? Do you, ma? Do you, ma? Qual é o personagem? Opção B. Skibe de TV Man. Pergunta 18. Escuta esta voz. Qual é o personagem? Opção A. Donkey Kong. 19. Escuta esta música. Escutou? Qual é o personagem? Acertou-se disse Skibe de Toile. 20. Escuta esta voz. Não se esqueça que o seu comentário será fixado no próximo quiz. Acertou-se disse Cristiano Ronaldo. Muito obrigado, aficionado. Este é para vocês. Sim! Pergunta 21. Pergunta 21. Gostas deste personagem? É o Mário. Pergunta 22. Pergunta 22. Escuta esta voz. Opção B. Qual é o personagem? Opção B. Pergunta 23. Pergunta 23. Escuta esta música. Opão Gangnam Style. Opão Gangnam Style. Opção B. Opão Gangnam Style. Pergunta 24. Escuta esta voz Escutou? Qual é o personagem? Acertou-se disse batatinha frita 1, 2, 3 Vinte e cinco Escuta esta voz Acertou-se disse A Pergunta bônus Qual é o país? Você conhece o país? Deixe a resposta nos comentários Nos vemos no próximo quiz Tchau